Mais um crime de feminicídio foi registrado aqui no estado de Alagoas. Ana Cláudia Alves Xavier, de 36 anos, foi atingida por golpes de faca e inchada pelo próprio marido. O crime ocorreu na comunidade Rio dos Bichos, localizada na zona rural de Arapiraca. Segundo informações preliminares, o homem teria tentado agredir a filha da vítima, mas a mesma teria tentado impedir a agressão. Até o momento o criminoso se encontra foragido e qualquer informação que você possa ter para ajudar a polícia neste caso, basta ligar para 181. A ligação é anônima e gratuita. Acesse o site da TV Alagoana e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no estado de Alagoas. Acesse o site da TV 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 Alagoas. Legenda Adriana Zanotto